A gente, eita glória, que hoje a minha casa tá cheia, viu? Graças a Deus. Olha quem veio tomar café comigo hoje. Ô, glória a Deus, eu mando aquele cafezinho abençoado, com os que já não tem mais. Eu dei lugar com força. Com força, com ovinho. Isso aí, eu vim visitar aqui minha ovelha, que amo muito, ela sabe disso. Amém, eu amo mais. E daqui a pouco a gente vai estar aqui dando glória a Deus e orando em nome de Jesus. E orando em nome de Jesus, né? Porque a gente tem que viver em oração, viu? Porque tá aí as inimigas, viu? Fazendo raiva. Mas também, minha gente, ó, eu dou nada. Rapazela, depois da academia. Comendo cuscuzinho, com ovinho. Diga. Claro, vim visitar minha amiga. Eu amo. Tem conhecimento do douro. Tô na amiga, tô ótima, graças a Deus. Minha gente, e eu tô aqui no Inhame, ó. Terminado de comer. Ela só pode comer raiz. Porque o médico mandou comer só raiz esses dias. Rapazela, pastora, rapazela. Eu não falei, eu não falei com raiz. Eu só quis dizer. Rapaz, minha gente, essa rapaz. É por isso que o Yuri não lê quer, eu já lê desse. É por isso, viu? A gente tá aqui a maior resenha, rapazela. A sua e fez assim. Ei, rapazela indignada por causa da torta dela. Uma torta pra pastora, que a manhã fez. Aí veio assim, ó. Ele foi pastora bem arrumadinha. Cadê a sua, amiga? Olha a minha. A da pastora não quebrou, porque tem um samba da rapaz. Ela tá assim, o seu tourou no meio. Aí quem tem pecado, come torta assim. Foi um pecado que foi muito grande. Ela se tourou no meio da minha pastora. Ela vai orar em mim e amanhã eu venho com uma torta, vai ser um pedaço do mundo. Amém, Senhor! Minha gente, é sério. Aqui, olha, é sério. Hoje eu não parei de rir, não, minha gente. Que esse povo... E eu não posso nem rir pra esses pontos não se torar. Diga, olha, olha, eu tá ali comendo. Olha, e já comendo um prato de cuscuz. Eu sei que a senhora tá vendo isso daqui, viu? A senhora é maravilhosa. Diga, minha irmã. Olha essa torta de limão da manhã, minha gente. Só deu nas causas. É top, viu? Olha, minha gente, a professora tá aqui. Que coisa, amiga. Eu vou dormir. Não, minha irmã, uma hora dessa vai dormir. Vai dormir bonita. Gente, bonitinha. É, pra aquela rapariga não vir dizer que você tava fé de novo. Ela não ojeita. Ela tá revoltada. A sobrinha da casa do Salvador vai me dar uma pisa nela de cipó de goiabeira. É, ela ainda tá revoltada. Será que o Instagram dela ainda existe? Não sei. Sei que o pai levou uma pisa de um cipó de fogo que até hoje ele tem a marca. Pra dar nela, né? Vamos arrumar um desse pra dar nela. Ela tá revoltada ainda porque a bicha mexeu comigo. E outra, obrigado, viu? Eu sempre quero agradecer, Mari. Minha seguidora aqui fiel. Que me defenderam. Ela tá pensando que eu sou sem dono? Sou não. Ei, minha gente, obrigada, viu? Eu amo vocês. Obrigada por estarem aqui, minha gente. Mas eu vou dormir, viu? Eu vou descansar. Porque eu tomei um remédio. Aí já dá sono. Embora e adeus eu vou dormir também, minha gente. Porque hoje tem uma baba nova. Mas eu nem faço raiva, moleque. Ontem bichinha me deu uma pena dela. Eu levantei, minha gente. Porque eu tava doente também. Fui fazer xixi sozinha. Ela fechou com a minha cara. Ei, minha... Minha gente, vou dormir, viu? A puxa tá aqui, ó. Pinteando meus cabelos, minha gente. Que toda hora embucha aqui atrás. Eu fiz um penteado e ela desmanchou o penteado. Foi penteado. Foi bonitinha que eu deixei ela de manhã quando eu saí de casa. Mas é porque eu fico deitada assim, minha gente. Tá embuchando. Só no meinho. E tá boba sem pó. Fia da gota. Com carinho. Eu tô vendo. Imagina se não fosse. É o quê, né? Bonitinha. Olha a minha roupa que eu fui pra... Coisa do lucro. A mulher bota lá minhas coisas. Nessa mina é a gota, ó. Bonitinha. Pra dançar com a minha Raquel, como é? Pra dançar com a Raquel. Olha aí, não faço eu rir, não. Como é a Pruma. A Pruma, meu filho. Ô, Mari. Olha a roupa pra vir pro casamento da Mari. Ah, Mari. Olha, pra dançar lá no palco com a Raquel, assim, ó. Ai, bonitinha ela. A doceira da Raquel, aí. Dami, dami. Então, vou não, que a minha paixão vai dar lá. Vou dar essa assinante. Ai. Minha gente, eu ia dormir, mas essa mina não me deixa não. É assim, atentando o tempo todinho. Não vai procurar nada. Você não trouxe roupa não, viu? A sua historinha é essa, né? Ela não traz roupa de propósito. Todo dia, toda hora, saladainha da boba se pó. Nunca vem uma coisa dessa, não. Ela não para, não. Olha, já vai pra mala, olha aí. Mulher, bota minhas coisas lá. Vá, minha irmã. Mari, eu quero dormir, mulher. Minha irmã não para. Não para, não. Não para, não. Minha gente, eu comprei esse macaquitinho. Mostra aí, Mari. Lá no Jacinto. Não, no comércio, numa lojinha. Olha, foi 45 reais. Olha que bonitinho. Olha. Eu quero espirrar. Não posso espirrar, não. Não, bota lá. Eu nunca usei esse macaquitinho. Eu comprei pra usar no carnaval e não usei. Porque eu fiquei emagreci. Carnaval já passou. Sim, bota lá minhas coisinhas. Não vai com isso nada. Esse daí nem... Não entra, não. Esse nem você que se dá é muito curtinho. É só pra quem tem cinturinha fina. Olha como ela fica nervosa, minha irmã. Bota e lava a boca podre. Você não tem cinturinha fina agora. Porque antes você não tinha, não. Quem assim você quer que a minha cinturinha fina já tá nem você que tem cinturinha fina assim. Vá. Manda ela vim. Ai. Com a quente que eu vou com a fé, vendo? Olha como ela tá ousada, olha. É porque você já é ousadia. Olha, agora mostre que tem na sua mala. Esse vestido feio. Feio agora, mas no dia de ir pra cirurgia ele que tava bonito, não era? Feio é ele. Ele chega dói. Eita, olha o da manhã, viu? Na mala, olha aí. Olha a minha mãe, olha. Ei, bota aí o da manhã que a pera leva. Ela nem levou hoje. Não foi não. Foi tudo tramado. Foi não, mulher. A bichinha foi o que dei a ela. De presente. Talvez você levou também para a cajou pra vestir na sua cirurgia. Porque eu pensei que a cinta não ia... A camisa não ia dar. Ah, bote lá minhas coisinhas. Eita, não tirei não dentro da mala, porque... Pra fazer peso. Mas esse aqui vai ficar, e esse? Não, pode botar lá. Guarda o meu vestido da... Você tá inválida. Cala a bolsa, não pode nem não botar pra correr. Arubua, nojenta. Vá, bota minhas coisinhas aí. O que é isso aí? Um pijama novo, velho. Olha a mãe que comprou pra mim, minha gente. Olha. Bonitinha. Ei, mostra a caçola da avó. Mostra a caçola da avó. A avó me deu uma caçola, minha irmã. Tá onde aqui? Tá aí dentro. Minha gente, olha a calcinha que a avó comprou pra mim pra cirurgia, minha gente. Abra. Faça o rir não, Mari. Olha, minha gente, a caçola... Marli! Olha o tamanho da caçola que a avó comprou pra mim dar. Minha gente, olha a caçola que a avó comprou pra mim usar na cirurgia. Era dela. Olha o tamanho. Vai dessas é boas, né, minha amiga? Olha, minha gente, eu já ri tanto. Vira a frente, Marli. Olha a caçola, minha irmã. A caçola. Era dela, minha irmã. Quando ela viu na hora, ela disse, minha filha, você vai usar que caçola? Olha, bonita. Mas não é boas dessas que eu fui procurar uma calcinha pra vestir nela, minha gente. Só tem a fio dentado. Claro que eu sou dessas. Ei, mas diga aí. Mostra o tamanho, Mari. Normal dessa caçola, minha gente. Olha o tamanho da caçola da avó, velho. Olha. Eu achei pequena. Da avó neguinha, olha. E... Ai, parece aquela caçola do Zito. Do Zito da bodega. Irmã, sossegue-me, irmã. Não para, não, a bicha. Você vai me empagar. Deixa eu... Deixa eu me levantar pra você ver. Você me... Se você não puder andar, minha filha. É? Você me aguarde, viu, nojenta? Se você quiser comer aquilo... Urubua Cevante. E eu tá. Vou ali, minha gente, que ela comprou um negócio novo de fazer cabelo. Vai, mostra logo aí, escorra, senão vai acabar os stories. E eu vou estranhar ele. Ai, minha gente, tá bicha nojenta, repã. Olha, minha gente, que eu comprei no Magalu hoje. Hoje não, semana passada, na promoção, olha esse. Não, manda, foi segunda. Foi segunda na promoção, não foi? Mas de repente chegou quatro dias, não foi? Minha gente, de trezentos e poucos reais, olha aí. Não é publi, não. Viu só pra mostrar pra vocês mesmos, que eu gosto de mostrar essas coisinhas. Trezentos e pouco por cento e sessenta e outro reais, não foi, Mari? Ai, não tá, trezentos e trinta, eu vi hoje, eu e o Jamie. É, aí no meu site que eu tenho bônus, eu comprei nesse valor. Bote lá, bote lá, bote lá. Que, Kenga? Compre um desse pra mim. Como ela é bem feita. Eu sou sempre. Diga. Compre um desse pra mim e mande chegar lá em casa. Aí eu fiz o que não soube. A Mari, todo ano, ela faz uma festa surpresa pra mim. Aí eu fiz o que não sei, que ela fez uma festa surpresa. Aí na hora da festa, ela fez, chegou! Aí eu me emociono e tudo. Pergunta a Mari, eu choro e tudo na hora da festa. Eu vou rir pra não perder a irmã. Tá? Tá surpresa? Aí eu escolho. Já escolhi, você compra e manda chegar lá em casa. Peraí, a Marli vai gastar água de uma céu todinha? Ela só lavou o prequito. Porque já tem uma hora que ela tá aí dentro. O chuveirinho, eu não tô roubando, eu não preciso ver o chuveirinho. Mentira, velho. Marli! Tá? Munte. Ei, Tiri. Sim. Tiri, já tá bom, já viu? Vamos, vá. Você compra. Minha gente, é muito bom esse negócio. Vietaife, viu? Minha filha é profissional. Profissional, amei. Sim, mas ela tá bom de babaseira perto de mim, tá? Fumando agora a Binha. Mule, eu cuido, eu cuido tão bom. Olha, menina, como é falseando. Saia, boca pôde. Ei, agora sabe o que eu vou lhe dar? Sabe o que eu vou lhe dar? Ei, sabe o que eu vou lhe dar? O que é? Você quer, maninha? Diga. Quer? Diga aqui, quer. Quer? Uma pasta de dente que você tá com fedor de boca. Boca pôde. Boca pôde. E você pegou essa escova pra quê? Pra mim, mochão, vocês seguidores, a minha escova de dente é 60 reais. E só anda? 60 reais, amiga. Marli, não. Agora, olha a escova. É, olha a florida. Agora, olha a escova de dente dela. Olha de perto, minha gente. Sim, peraí. Toda arrancanhada, frangatada. Não faço rir, não, caralho. Olha a outra putinha. Toda frangatada. Sim. Ela tá com dor. Peraí. Mas ela usa? E essa outra é pior ainda. Para de lavar prato. E ela usa? Tava num fedor de boca. Ela usa? Usa, amiga. Tão grande que eu não me saço no hospital de mana. Vai escovar os dentes. Tô todo fedor de boca. Ei, meus pontos. Pauca, você vai me pagar. Eu tô rindo demais hoje. Viu, tá doendo. Eu só vou te comprar cura própria. Pra curar o seu cu, rapariga. Sabe por quê? Deixa eu dizer. Deixa eu lhe dizer. Eu digo, sai, Daniel. Deixa eu dizer. Amiga, aí a... Que engaguejou foi? Quando ela foi levantar aí... Mole, pare. Todo mundo fica com... Ei, todo mundo não fica, né? Amiga, com fedor de boca no outro dia. Todo mundo não. Todo mundo não. Que engaguejou. Agora é minha vez. Não, deixa eu dizer. Aí ela vai a dele. Peraí, peraí. Deixa eu dizer logo. Deixa eu dizer logo. Eu não posso falar muito, não. Minha gente, porque eu fiquei 24 horas... Sim. Sem comer. Aí não dá fome. E quando você chegou em casa, eu falei... Aí ela vai a dele. Ela vai tomar assim a enfermeira. Aí... Vamos levantar pra tomar. Não vai deixar que eu dou pano. Ela acabou com a dela. Tá um... Não vai dar fome. Não vai dar fome. Eu ainda não posso sorrir. Agora diga... Se essa escova de dente da blogueira de vocês... Tira o fedor de boca dela... Agora, porraí. Calada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, vai buscar ali a sua escova pra me dizer a eles. Vai. Cura props. Cura seu cu. Amiga, não faz a fecha na minha escova. Vem aqui. Calada. É minha vez agora. De me defender. Me dei. A sua escova. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Deixa eu falar. Olha se essa esculhambada, olha. Deixa eu dizer uma na festa de bom Jesus. Eu não posso rir, não, minha... Segura, segura minha barriga que eu não posso rir, não, mãe. Eu não posso rir, não, minha gente. Eu dormi virada pra ela. Eu achando que ela tava pelhando. Quando eu olhei, ela sopra. Eu escuto um estalo na minha barriga, minha gente. Ela sopra na minha cara. Pelo do canto. Bosta pura, né, amiga? Vai deixar de maricar. Todo dia botou a culpa no gato. Que foi o gato. A boca dela. Essa semana, eu tava ali na máquina de lavar. Lavando roupa. Como é, minha irmã? O coitado do gato que paga. Pagou o que, Marley, Marley, você é minha amiga, você é minha... Mulher, eu achei que você tava com a bunda virada pra mim quando eu era pouca. Olha, eu vou sorrir na última. Aí eu fui contar no outro dia. Foi minha amiga, foi o gato que entrou entre a gente que tava com ciúme de você. E que boca podeste, meu gato? Essa semana, a mulher levanta, vamos tomar café, tem que tomar remédio. Não, Marley, eu vou dormir um pouquinho. Aí eu fui pra máquina de lavar, lá na hora do serviço, na entrada do departamento. Segure minha barriga. Aí ela... Aí ela ficou assim, aqui aí. Como era? Como era? Aí eu cheguei aqui, ela deitada. Não, eu cheguei assim, pertinho. Mas ela tava respirando, minha gente, capa, de ocorrência. Aí, outra foto. Aí, quando a pessoa faz cirurgia no estômago, viu que foi cortado o meu estômago todinho. Não cortou seu estômago, não. Cortou foi a boi da sua barriga, filha. Aí, amiga, chegou na piscina. Como é, Marley? Marley, moleque, eu gosto tanto de você, você fazia isso comigo. E o barco nunca mudou, não. Já comprou tanta coisa. Não, aí vamos pro carnaval. Até aquela pastinha que é... Marley, amanhã, quando a sabão ainda for embora, você me paga, viu? Você tá sendo paga por ela. Outra coisa. Seus filhos bonitinhos aí caídos. Tá feio mesmo. Dormi no quarto com o Marcelo e a Kenia. No outro dia, foi um cabaré na hora do café da manhã, porque o Marcelo e a Kenia estavam roncando a noite toda. Não dormi, porque o Marcelo e a Kenia... Carnaval, como é barraqueira, hein? Deixei ela aqui depois do pré-infarto, que eu quase sofro com o fedor da boca dela. Fui lavar a roupa. E eu só vi assim, ó. Desci mesmo, gente. Eu digo que tem um cachorro dentro de casa. Menina, eu saí pra janela pensando que eu quero o cachorro do vizinho ou alguma coisa. Não, não, gente. A menina roncando aqui. Mulher, o que você ainda tá falando aí? Mulher, mas a Denia me disse, a enfermeira, que como eu passei muito tempo sem dormir com... Como é? Ansiedade. Por causa da cirurgia, minha gente. Aí eu relaxei. Aí como é que você acha? Não, o Marcelo roncava de um lado e o suspiro saía do outro. Da boca que era na boca dela. Agora eu vou botar o Marcelo e a Kenia pra dormir aqui com vocês. Para lhe descontar. Olha, ali tem um gatinho chamado que espera. Quando a Mari fosse embora amanhã, você me paga, viu? Boca de bode do cachorro. Aí ela não quer você correr atrás de mim. Ela falou, Mari, Mari, vem cá. Aí eu disse o que eu falo assim, Mari, eu dei uma roncada tão grande que eu me acordei. Amiga, eu pensava que era algum cachorro. Minha gente, se vocês verem a Emília como tá aqui bonita, se desmontando. Agora você vai empalhar. Você não me grava? Tudo que eu faço agora não é gravado? Ah, ela tem uma bolsa, minha gente, pra apresentar a vocês. Ou não? Eu tô ligada. Peraí, viu? É porque o negócio aqui tardei, mas não falhei. Aqui, aí, a bolsa dela. Eita, chega. Eu ainda tô aprendendo. Oi, é da Praja. Luiz Vitor, você tá com inveja. Da Praja, olha aqui o nome, olha. Praja, olha. Moleque, ela não pode rir, não. Calma. Oi, minha gente, como... A Emília se desmontando, olha. Oi, os panos saindo de dentro, olha. Dia de luta, dia de glória. Ô, glória, senhor, que agora... Chama, senhor, que agora eu tenho... Ô, glória, senhor, que agora eu tenho uma enfermeira nova, senhor. Emília, Emília, Emília. Tardei, mas não falhei. Minha gente, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Vocês querem ver? Só quem vê isso, sou eu e Marli. Amiga. O povo quer ver, mostra? Vou mostrar, viu, minha gente, pra vocês verem. A Emília se desmontou. E tá ali mijando de fralda. Deixa eu mostrar, viu? Mora. Abra. Abra. Você vai mostrar a minha bunda. Ó, 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 a fralda da Emília, minha gente. Ó, a prádia dela, ó. Aí você vai me empagar. Isso tudo é porque eu não posso... Ó, a prádia, você tá inválida. Você tá na minha mão. Agora você me paga. Olha pra mim. Eu mando em você. Ó, amiga, Marli, peguei o seu lado deles, escondido. Cadê ela? Minha mãe, cadê ela que não sai desse banheiro, hein? Vamos olhar. Deixa eu olhar. Manda. Ela foi tirar... Ela foi tirar o barco. Ela tá aqui ainda. Vai tirar o barco. O pior, ó, o pior, minha gente, é com uma fralda, uma prádia. Vou vestir a roupa, que eu vou vestir a roupa. Não, deixa o povo... Uma fralda, uma prádia, ó. Ajeito aí. Ó, abra que o povo quer lhe ver. Eu quero comer fome. Vai, saia. Abre-me. Ó, minha gente tá cadeira, ó. Pra ela tomar banho lá. Eu mostro tudo mesmo. Você tá na minha mão. Você vai me empagar, vaca. Mostra a boca de bobo. Na minha mão. Baco de bobo. Aqui, ó. E você faz o que eu quero agora. Eu pego no seu celular, que eu sei a senha dele. Baco de bobo. Amor. Minha gente, ó, eu não estou nem de filmar aqui no meu Instagram e de aparecer. Mas eu vim aparecer na cara, Marlene. Marlene, Marlene. Porque eu vou ser boboleira agora. Só pra dizer a você. Você é paga pra isso. Cerveja, caçaca. Caçaca. O que é caçaca? Marlene, vem aqui. Marlene, pra me mostrar aqui o negócio. Vai, joga aí. E a outra tá caçalada com a cueca do James, ó. Ei, vem aqui. Abaixa aí seus olhos. Vem aqui, amiga. Amiga, vem aqui. Abaixa aqui o olho. Abaixa aí o olho. Pra me mostrar. Me agentar os cílios dela. Arrancar dos tambor. Arrancar dos tambor. Que minha irmã tem que... Sempre tem que acontecer alguma coisa na Marlene. Quando foi o cabelo, ela pagou 2.800 e o cabelo caiu. Ela vendeu o cabelo de 800 reais. Aí, botou as lentes nos dentes. Ficou futucando uma lente no dente. Caiu. Ai, meu pai. Ela ia caindo agora. Vai dele, o caroço. Oi, sim. Aí, minha gente, ela foi achar de fazer o furo aqui na orelha, na parte de cima. Aí, criou um calombo desse tamanho. Quem me segue do começo viu esse calombo. Aí, tirou o calombo. E aí, quer dizer que a enfermeira disse que o caroço vai voltar. Vai não, mulher. Vai. Eu comprei uma pomada banha em nome de Jesus. Vai ficar... A gente não tá conseguindo, não. Vai com essa morrinha, sério. Vai sair, né? Vai sair, né? Vai, quer? É, eu bem feita ali fazendo a pava. Oi, gente. O que? Minha gente, é sério. Eu quero ir dormir. Minha gente, mas eu não tô conseguindo não dormir com essas meninas. As bichas não param de goga, não. Diga. Aí, vem aqui comer. Vem aqui comer uma... Agora que você fique com vontade de fazer lacto pra você ver se você não vai fazer na prática. De fazer o quê? Lacto. O que é lacto? Que porra é lacto? Focôzinho. Ah. Lacto, viu? Cagar? Não, é lacto. É lacto. A pânica é lacto. Lá, em casa você fala cagar. E quando tá gravando, é lacto. É não. É porque é lacto. Não é cagar. Tipo, pessoal, aprender que é lacto. Quando chega no local, às vezes, faz aí, eu quero fazer lacto. E é? Eu quero fazer. Aprenda, ouviu? Aprenda, rapaz, ele fica o dia todo assim. Maliana, tá querendo comer papadá, mais velho. Maliana, tá querendo... Amiga, eu tinha tanta raiva que eu chorava que eu era pequena. Pense no outro que eu tinha na cara do Zabelê. Quem é Zabelê? O vizinho da boneguinha. Toda vez que ela vive, ele fica maliana, sabe ler. Ele fala assim, Maliana, tá querendo comer papadá, mais velho. Como é a dancinha? Minha gente, eu vou ser expulsa daqui, meu pai. Tem um ódio da casa dele, então... Vai, vai, Zabelê. Zabelê, dança a docinha da Raquel. Eu não sei que a dancinha. Você é papadá, mais velho. Bonitinha. Eu sou mesmo, picha. Ei, meus amores, agora é sério. Eu vou comer minha papicha, que ela fez. E vou dormir, viu? Beijo, boa noite. Amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Gente, tô aqui deitada, Marli, vestindo minha roupa. Mas eu tô aqui emocionada, assim, sabe? Porque eu fico tão feliz, porque tudo acontecendo assim tão rápido e tudo dando certo. E Deus abençoando. E assim, minha cirurgia sem nenhum... Como é? Complicação, né, Marli? Eu fico tão feliz. E Deus é tão maravilhoso, né? Eu só tenho a agradecer, papai do céu. E por Deus colocar pessoas maravilhosas na minha vida de luz, né? Porque uma cirurgia dessa, minha gente, é muito delicada. E graças a Deus, eu tô, tipo assim, num sinto do... Certo que a gente sente um incômodozinho, mas nem parece que eu fui operada. Muita gente falando, Amanda, você tá tão bem, né? Deus é tão perfeito, tão maravilhoso. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Porque, minha gente, é sério. Tem gente que faz essa cirurgia e fica de cama real, que não consegue nem falar. Olha, Deus é perfeito. Amores, bom dia. Que papai do céu protejo o dia de vocês. E hoje, meu dia, oi. Tá começando assim, né? Vim gravar aqui pra vocês saberem se dava, pra vocês não me ver pelada. Marli me dando banho aqui, ó. Lavando meu fora, eba. Tô botando ela. Ai. Tô botando ela, tô tirando. A gente é horrível tomar banho assim, abaixada, viu? Viga. Mas tudo pela beleza, né? Mas obrigada, Senhor. Nada a reclamar, só agradecer. Papai do céu protejo a vocês. Amo vocês. Volto já, né? Lá vai a subaca dela. Ai, ai, ai. Deus vai e bota assim, oi. Oi, gente. Essas coisinhas na minha vida, né? Diga, minha gente. Cuide, cuide. Pra cuidar de mim. Vai matar suspeita aí. Não vou, não. Marli nunca me abandona, minha gente, oi. Tem 15 anos que eu conheço Marli, mas Marli... Nas horas que eu mais preciso, ela sempre tá aqui comigo. Pense, porque antes de eu ser reconhecida, né? Antes de Carlinho me gravar, a Marli sabe o que eu passei. Com depressão. Com ansiedade. E a Marli sempre comigo. Eu amo essa Marli. É pai. Eu tenho os cílios caindo. Eu tirei, mulher. É os caroços do... 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 Já tirei o caroço. Já tirei os cílios. Já tirei os cílios. É os cabelos vendendo... Comprando por 3 mil, vendendo por 800. Mas tá aqui. Minha gente, olha. A Amanda já aderiu à nova moda, aí. Levante, pro pessoal, ver seu rostinho lindo. Não tá na moda agora usar cabelo arrepiado. É, tá na moda andar assim. Tá arrepiado? É. Olha. Aí, tipo, se ela andar assim na rua, ninguém vai mais achar estranho. Chegou a vez dela. Olha lá. É aí. Olha a Emília trocando de roupa, minha gente. Que é bonitinha. Hoje eu vou embora, minha gente. Meu turno acabou. Sim, bora e vire o celular pra você. Já tá bom pra mim. Vou embora já. Tô de folga. Vou pegar uma folga esse final de semana. Porque meu plantão acabou. Mas quinta-feira eu tô de volta. Sim, quem disse que vem? Tá entendendo? Ela não quer mais não que eu venha, né? É assim, né, vagabar? É. De que eu vou embora agora? Tá certo. Não deixe ela aqui sozinha. Ela não é a boa, né? A gostosa. Ela não se domina. A boa é só a boa. Ela se domina. Pois então eu vou e não volto mais, viu, galera? Mas não deixem de me seguir. Você vê que você... Arroba Castro Marizinho. Eita, não, gente. Apague. Olha, minha gente. É assim, olha aí. Todo dia, esse babado. Amiga, não, não, não. Olha. A coisa aqui. É uma cirurgia que o doutor Ricardo faz e uma cirurgia que a gente faz aqui pra colocar essa cinta. Essa blusa, esse cinturão. Olha como é bonitinha, minha gente. Olha aí. Mulher, você sabe. Ai, linda. Hoje ela tá com a calcinha da vó neguinha, olha aí. Mulher. Eu baixei, né? Eu tô sadáquiva. Filma o mesmo que eu vou embora agora. Se você marcou seu arroba aí, você vai... Marquei bem grande e vou marcar de novo. Castro Marizinha, gente. Vai lá, me faça de blogueira, minha gente. Minha gente, eu tenho um presente pra mostrar pra vocês que eu sou bogleira agora. Ganhei das jubossas. Não é não, Marli? É, mostrei logo. Ai. Ai, é assim, minha gente. É dengosa. Ai. Quer? Ai, é. Olha a cara dela, de quem que é cat? Hoje vai dar certinho. A piteira dele. Pra espantar aqui. Pra espantar os mazolados. Joga alfazema. Armazela. Xô, xô, xô. Bota aqui, vô. Não, Marli. Bota aqui, eu vou gravar. Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês. O recebido que eu acabei de receber. Ô, que eu acabei de ganhar agora aqui da Ju. Pera aí, deixa eu fazer direitinho aqui. E aí, lembrando, o gente que você não escovou. Marli, eu vou escovar. Eu nem vou escovar, amiga. Vai, não. Meu Deus. Eu não vou me levantar, amiga. Eu quis escovar terça-feira, quando fosse pra doutor. Ela descovar. Mas você vê que eu me levanto e vou escovar hoje, né? Teve quando acabo de comer. Ontem você só escovou à noite, que eu disse que você só escovou o que. Marli. Fofoqueira. Fofoqueira. Passa o dia na janela, cuidando da vida alheia. Faladeira, matostela. Fofoqueira. Fofoqueira. Passa o dia na janela, cuidando da vida alheia. Faladeira, matostela. Ei, minha gente. As outras estão ali fofocando. E eu já tô aqui, olha, com o meu detoxinho da Gabi, viu? Minha gente, pense como isso tá me ajudando. Eu tô tendo a minha recuperação. Tá top. Além da irmão de fada do doutor Ricardo, né? Porque ali é a irmão de Deus. Esses detoxinho da Gabi tá me ajudando muito. Minha gente, eu faço xixi de um em um minuto. Diga, é top. Top demais. Oi, amiga. Ah, olha a dúvida. Ah, pois é, minha gente. E é tão bom que, minha gente, que a minha casa não para de gente. Tudo me visitando, né? Deus é tão bonzinho, né, comigo. Minha gente, olha o que eu acabei de receber aqui. Da Ju. Bolsas, olha, minha gente. Ela sempre tá aqui comigo, olha, me mandando os mimozinhos. Ju, meu amor, muito obrigada que o Papai do Céu lhe proteja. Olha o que ela mandou aqui pros meus filhos. Mostra aí, Mari. Essas bolsas são impermeáveis, né? Impermeáveis, né? Minha gente que diz. Olha que linda. E mandou também pra barraqueira um mimozinho, olha. Uma bolsinha. Abre aí, por favor. Vem mais pra cá, vamos lá, pra mostrar o produto. Que eu não consigo levantar. Olha, minha gente, que linda. A cor que eu amo, Ju. Ela mandou um recadinho pra você, olha, caiu no chão. Olha que lindo, minha gente. E a minha, mostra logo antes que acabou o stories. Olha, a minha como é linda. Gostei, amei real. Eu vou usar as duas. Não vai não, viu, meu amor? Que aí combina com a minha sandalinha roxa. Vá. E mandou uma bolsa de praia. Cadê, Mari? É uma demora da puta. Olha, minha gente, que linda. Olha, minha gente, que linda essa bolsa. Mostra aí, Mari, de praia. Ainda bem que a necessidade é dentro, né? E mandou uma viseira também. Mandou pente. Cadê os pentes? Mari, um monte de pente. Rafael, tá precisando de um pente. Olha, minha gente. Quer pente? Ju, meu amor, muito obrigada. A coisa aqui é você, minha gente. O que vocês precisar, a loja da Ju, é virtual, minha gente. As coisas dela é de primeira linha. O que você precisar, certo? Ela faz entrega pra toda a Maceió. A lojinha da Ju é aqui em Maceió, mas é virtual, certo? Vou deixar o link de WhatsApp aqui. Clique no link, faça seu pedido, certo? Minha gente, é cada coisa mais nada que a outra. Eu já tenho uma coleção aqui da Ju, né, Mari? Cada uma mais nada que a outra, minha gente. E o material. O material, minha gente, é top demais, certo? Clique aqui no link, faça seu pedido. Que a Ju faz pronta entrega, certo? Ju, meu amor, muito obrigada. Que o Papai do Céu lhe abençoe. A Ju, meu amor, muito obrigada. E aí, minha gente. A Mari já foi. Aquela vaca. Ai, a Marli ficou comigo. Ai, já fez meu alucinamento. Como ela cuidou direitinho de mim. Mas deixa eu dizer uma coisa, minha gente. Já tá aqui o mimimi. Nunca vi, não. Ou internet. Obrigada, senhor. Porque as coisas é boa, mas tem... Ó, já tá o mimimi. Quando ela tava de boa, nunca chamou a Marli pra nada. Já começou, viu? A safadagem. Quando ela... Não foi, Marli? Sempre chamou. Não, deixa eu dizer. Quando eu tava... Já tamo aqui. É, mas você só chama a Marli quando é pra cuidar de você. Conheço a Marli há 15 anos atrás. Marli sempre foi minha amiga. A gente trabalhou junto de vendedora, certo? E Marli sempre cheve comigo. Não é porque a gente é amiga que a gente anda 24 horas encangada, né, minha gente? O que vale é a consideração e o respeito. Mas a gente sempre se fala, né, Marli? Aí as bonitinhas já começou. E os bonitinhos com o mimimi. Dizendo que eu só chamo a Marli pra cuidar dela. Você me chamou, que vim. E foi. E ela que se ofereceu, viu? Não foi eu que chamei. Ela disse, amiga, vou aí cuidar de você. Aí eu disse, tá certo, amiga? Venha. E resumindo. Marli, desde o começo da minha fama, como vocês dizem aí, né? Desde que Carla me marcou, que eu fiquei reconhecida. Marli sempre esteve comigo. Marli estava no meu aniversário, se vocês não sabem. Né? Daquele aniversário meu que bombou. E todos os dias eu tenho prints e bases. Que eu chamo Marli direto pra passar o final de semana comigo aqui em Maceió. Certo? Pra sair, pra ir pras festas, pra tudo, pra lazer. Mas Marli é assim, minha gente. Ela é desse jeito. Ela vai na horária dela quando ela quer. Então parem de falar bosta e o que não sabem. Viu? Beijos. Vou comer. Pois é. Só sei que estão aqui no meu Instagram falando bosta já. Eu tava dizendo que quando começaram a me esculhambar falando mal de mim, eu ia começar a expor. Só que eu não vou expor porque a Marli me pediu. Porque senão eu ia expor aqui. Que isso é feio. A gente tá falando, levantando falsa e timo dos outros. Jesus tá vendo, viu? Deus sabe da minha transparência, minha gente. Olha, eu não gosto nem... Olha, eu fico mansa. Eu fico mansa. Olha, que Deus abençoe sua vida, viu? E outra. A casa é minha, eu chamo quem eu quiser. A Marli nunca veio porque ela não quis. Certo? É pra cá do cacete. Já tô estressada, minha gente. Com isso, maricagem. O povo gosta de se meter na vida dos outros, viu? Não, minha irmã. Minha gente, a Marli tá rindo aqui. Se acabando de rir, os peitos dela caídos. Na hora que ela tava botando a minha armeia, olha aí. Minha irmã, não vi isso, não. E eu jurando que o meu peito tava doido. Minha gente, deixa eu dizer. Não se preocupem, não. Eu tô bem, viu? Eu falasse no Instagram, escolhendo. Eu não tô nem aí, não. Né, Marli? Eu não fico mal, não. Eu só falo mesmo pra pessoa ver que eu sei que tão falando merda. E que tão falando aqui no meu Instagram. Entendeu? Mas não se preocupem, não, minha gente. Obrigada por vocês me defenderem. Eu amo vocês. E agora, deixa eu dizer. Minha gente, eu tava doida por um docinho. Doida. Pra comer um doce. Doutor Ricardo já me deu um fecha. Diga aí, Marli. Não pode não. Que quem me conhece aqui sabe, né? Que eu sou a louca do doce, minha gente. Mas aí o doutor Ricardo... Enquanto tu vai aqui, você não come não, viu? Nem come, nem panhada errada. Eu me livre. Doutor Ricardo não deixou, não, minha gente. Eu comei. Não pode não comer doce. Ficou a dor da cicatriz. E deixa eu dizer, minha gente. A bichinha da Marlos já faturou cem reais no joguinho. Mas aí, amiga, tem que ser pelar as horas certinhas. Entendeu? Pois é, minha gente. É isso aí aos pouquinhos, né? Marli que consegue. Vou tentar de novo. Vou tentar. Eu disse a ela que demorasse um pouquinho. Aí tem que olhar as horas exatas, direitinho. Que tem as horinhas. Os sinais da gente jogar. Pra mim dar ela. O que for vai ser dela. Mas não sei, eu ganhei. Perdi. Mas eu ganhei mais do que foi. Foi. Você perdeu acho que só cinco reais, não foi? Foi, cinco reais. E ganhou cento e dois. Isso. Pois é, tá vendo? É verdade, minha gente. Não tira não. Eu não acreditava não, viu? Diga aí, Marli. Ele quer jogar. Eu não acreditava não. Pois é. Agora eu tô com fome. Vamos comer o quê? Vamos ver lá, né? O quê? Menos doce. Não posso comer nada de doce. Vamos comer o quê? Banana frita com canela. Tem abacate. Vitamin de abacate. Vitamin de abacate. É bom, né? Vai fazer uma vitamininha de abacatinha pra gente. Minha gente. E eu tô aqui rindo mais a Marli. Ó, escutei. Eu disse aí. Que a gente vestiu a caçola errada. A calcinha em cima da cinta. E eu vesti a calcinha por baixo. Minha gente. Eu fui fazer xixi. Me meleito. Dói um babado, viu? E ela disse. Não, amiga. Tá certo. Aí seguidora. Tô dizendo. Bota aqui. Eu tô da mijada que eu boto a caçinha de lado. Tô da mijada, pois agora ela vai me limpar. Perdão, amiga. Da gota ela tá aqui. E o Marli, eu tô mijando na cinta. Ela miga assim mesmo. Aí depois da seguidora, tô dizendo que a calcinha é por cima da cinta. Porque eu tiro a calcinha e mijo pelo buraco da cinta. É verdade. Essa Marli é cheia de mar. Minha gente, tô aqui. Já lanchei. Aí me deitei aqui de novo. Marli foi me limpar. Me dar um banho. Eu tava toda mijada. E agora ela tá ali escolhendo uma roupa pra mim fazer caminhada. O médico mandou andar agora bem muito. Repare. Repare mesmo. Se eu não vou pegar essa Marli. Olha o short. Olha. Você já tá apagada. Aqui é essa cinta. Marli, deixa de mar. Quando é que eu vou de lantejou lá, Marli? Dá um brininho, amor. Tá vendo? Minha gente, que a bicha gosta. Oi. Porque a coisa já tá apagada. Tá beija aí. Então, olha aqui um brilhinho. Ali tem um gatinho chamado de espera quando a senhora fizer a sua cirurgia, viu? Me aguarde. Você vai me empagar, viu? Minha gente, ela vestiu o short mesmo. Gente, não combinou. Ficou sim, bonita. Você me empaga, viu? Marli, olha. Eu não vou não. Marli, tira esse short. Vai que eu não vou com esse short brilhante, não, não. Marli, é sério. Você vai ver quando o povo vê você? Marli, tira. Marli, minha gente, ela tá se apossando. Ela é a Marina porque sabe que eu não posso... Quem tá vestindo você sou eu. Você é o bicho que eu quero. Marli, eu vou pra cobertura que essa roupa vai me ver lá em cima, vai me achar feio. Vai achar não. Marli, deixa de ir presa. Mãe, eu tô aqui. Temor, você vai me empagar. Vai, você vai me empagar tão duro com o domoço quando você fizer. Arriba, combinou, ó. Combinou. A gente tá no próximo aí. Já estamos indo pro passeio, ó. Olha só, minha gente, você não combinou. Tá tão bonitinha, meu Deus. O primeiro passeinho dela. Tem que ir chique, amiga. Tem que ir à altura. Parabéns, minha gente. Você vai me empagar. Olha, minha gente, o povo tá tudo ali, ó. Bebendo. Quando eu subir aqui, o povo tudo rindo de mim. Você me empagar. Ela ainda botou esse shopping. Todo mundo viu que você tá com brilho. O seu brilho não vai cair. Você vai me empagar. Eu tô vindo a caminhadinha aqui com a mão sozinha. E as meninas, todo mundo rindo. E você vai me empagar. Ela tá se escondendo, minha gente. Porque tem gente ali, ó. Ela tá coberta. Amiga, você tá bonita. Olha. Você vai me empagar. Você vai me empagar. Você vai me empagar. Eu, eu, você vai me empagar. Tá tudo olhando pra mim. Tá me empagar. Não, não. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar agora. Olha a liberdade que ela fez. A gente tá ali, a liberdade que ela fez na minha cabeça. Tá bonitinha. Entrou. Entrou. Entrou errado. Não vai me parar o carnaval. Mas já diga aí, gente. Diga. Essa é a palha de vocês, né? Tá bonitinha. Tá sim. Combinando. 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 É? É? Toma a dose, amiga. Toma a sua dose. Toma a sua dose. Com a música é dessa. Есть. Toma a dose. Toma a dose. Uma dose, um ásлиo. Vira, amiga, viu? Subir suas tranças. Então tá no céu. Olha a sua Rapunzel. Meu nome. Minha gente, melhor essa liberdade com a margem pequenininha do meu cabelo. Tá linda. Deixa eu escutar minha música. Música 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 meses pra me mostrar o resultado. Ai, minha gente, mas eu tô tão feliz que agora eu vou poder usar um biquíni. Diga. Ai, e vou dizer, minha gente, só tenho a agradecer assim a doutor Ricardo, sabe? Porque doutor Ricardo, minha gente, ele dá uma assistência. Deixa eu falar melhor dele. Pera aí. Deitei, minha gente. Cansei. Mas, olha, todo dia eu tô cuidando da minha pele. Vocês estão perguntando se tá mais clara. Tá, minha gente, eu fiz o... Fiz o peeling lá com a Carol, né? Aqui, despelou meu rosto. E agora, olha. Ih, gente. Pra ele bonita não pode faltar, né? Todos os dias, minha gente, eu boto. Mas já tá até acabando, já vou comprar outro. Eu passo no meu rosto todo dia, todo dia. E até aquelas espinhonas grandonas que tem, tá secando. Eu passo no pescoço também. Ian, bota essa toalha no banheiro. Você vai tomar banho agora? É. Vai lavar logo os pratos. Ian, tá me ajudando hoje, minha gente, enquanto minha irmã chega. Vai lavar logo os pratos, depois você toma banho. Ian, tá me ajudando enquanto a Mari chega. que a Mari não pode não, minha gente, e hoje, hein? Nem a Rafa. Não. É. 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 Música É bom Mas é ruim Mas é ótimo pra minha saúde Nesse pós-melho E tô aqui, mas eu ia assistindo Bob Esponja, minha gente Eu sumi hoje à tarde Porque A medicação dá um fome, minha gente Mas só aqui Mas o meu petequinha de mãe Assistindo desenhinha de mãe E quem estiver achando ruim Vem falar aqui no meu Instagram Quem estiver falando dela E defendo mesmo Aí bando de mulher escuta da outra Fica falando mal da Andréia Batalhadora dessa que chega na minha casa e vai lavar os pratos Ai, me lavaram e foi Eu faço isso mesmo É sim, minha gente Eu duvido a Andréia chegar aqui em casa Esses dias que eu tô doendo Tem o prato pra ela não vir lavar É aqui, na casa da Cauane Não para não, minha irmã Olha, eu vou jogar essa Cauane Dali dessa luna lá pra baixo Viu Andréia? Olha ele, Andréia A pessoa veio paquera Diga, minha irmã Minha gente Eu tô aqui rindo com essa Cauane Eu vou até parar de gravar Oi, minha gente É minha mala E minha água Minha companheira Vivo em todos os dias Porque Oi Amarli, que coisa Essa garrafa pra mim Botou É ele e a Mari Pra que eu tenho que beber Essa garrafa de água, minha gente Sabe quantas As meninas já foram Andréia e a Cauane Vocês estão perguntando Eu tenho que beber Mais de 4 litros De água por dia Mas também Minha irmã não saiu do banheiro não Mas é muito bom Não sei se hidratem, viu Porque tá muito calor Tá babado Eu tô aí Deitada, minha Tô criando botou Mas o meu petequinho Com frio, né, mãe? É Meu bigode Ei O bigode Nenés Tirou o bigode Minha gente Oi Tá nascendo de novo Já, né? Já tá crescendo Já tá crescendo Vou agora assistir um filmezinho Mas o Lian Me escolheu um filme aqui E vou dormir, minha gente Tenho que desejar pra vocês Uma noite abençoada Que o Papai do Céu proteja vocês De todo mal Amo vocês Obrigada por estarem aqui Já tô doida, minha gente Já pra Ficar em pé Pra Mas é tudo no tempo de Deus Nem no tempo do médico Pra mostrar a vocês Como é que eu vi chacinta Aí vocês estão me perguntando Amor, como é que você faz xixi de cinta Minha gente, é a cinta Já vem o lugar de você fazer Número 2 E o número 1 Aberto embaixo toda Entendeu? Pronto Beijos, até amanhã Fico com Deus Amo vocês, viu?